Olá pessoal, o tema de hoje vai ser sobre um filósofo francês que você provavelmente já conhece e se não conhece da aula de filosofia, conhece pelo menos da aula de matemática, porque ele foi o responsável pelo plano cartesiano, onde você tem o eixo X, o eixo Y, onde você faz aqueles gráficos e tudo aquilo. Mas mais importante de tudo, ele é um filósofo que contribuiu muito para a filosofia da Idade Moderna e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Primeiro vamos dizer do seu nome, ele é chamado de René Descartes. O nome não é Descartes, não é assim que se fala, o seu nome é Descartes. Descartes viveu ali no final do século XVI, início do século XVII e a sua filosofia é praticamente toda ela baseada na ideia de tentar justificar o pensamento. De como eu posso, através da minha razão, chegar a um conhecimento que seja verdadeiro e inquestionável. Ao dizer isso, nós precisamos dizer também que Descartes era um racionalista. O que isso quer dizer? Ao contrário de outros pensadores que talvez a gente veja em outras aulas, ele acreditava que a verdade só pode ser buscada na razão, através da inteligência e do conhecimento. Então, ele é considerado por muitos como o pai do racionalismo, o pai daquela corrente filosófica que privilegia o raciocínio no lugar das experiências sensíveis. Certo? Então, a primeira coisa que você já pode compreender é que Descartes sempre desconfiou das experiências sensíveis. Essas experiências, elas me enganam na maioria das vezes. E se elas me enganam, a verdade eu devo buscar no que não me engana. Ou seja, na razão, na inteligência. O que isso quer dizer? Que Descartes, ao procurar fundamentar uma verdade que fosse uma verdade inquestionável, ele começa primeiro por fazer um método. A palavra método quer dizer caminho seguro. Então, ele estava procurando um modo de estabelecer uma verdade, através de um raciocínio seguro que o levasse até essa verdade. E isso é chamado de método. Por isso que a parte mais conhecida da filosofia do Descartes, que é a filosofia cartesiana, é o método. Em um livro dele chamado Discurso do Método. Esse método começa através da dúvida. Uma coisa muito simples, mas também muito poderosa. Então, esse método é conhecido também por método da dúvida, método da dúvida sistemática, ou ainda método da dúvida hiperbólica. Hiperbólica porque, considerando o próprio plano cartesiano, onde você escreve os gráficos, a hipérbole é um movimento que faz assim, né? É uma curva até o alto. Então, é uma dúvida que vai ser levada ao extremo. Significa, simplesmente, que ele vai duvidar de tudo. De tudo, de tudo aquilo que ele tem contato pelos sentidos. Às vezes eu escuto um barulho ao longe, acho que é uma coisa e, na verdade, é outra. O mesmo acontece com a minha visão, que me engana o tempo todo. Quem usa óculos sabe muito bem disso, né? Meu paladar, quando eu estou resfriado, por exemplo, eu não sinto o sabor da comida. E isso não quer dizer que a comida não tenha sabor, mas sou eu que não estou sentindo aquele sabor, né? Então, dessa maneira, ele começa a duvidar de tudo, de tudo o que pode chegar a mim através dos sentidos. Por isso, a dúvida chama de uma dúvida hiperbólica, de uma dúvida sistemática. Além disso, Descartes vai duvidar, como a gente está falando que essa é uma dúvida que vai até o extremo de que uma dúvida pode chegar, ele vai duvidar também da própria vida. Ele vai começar a duvidar da vida como um todo e de tudo aquilo que o rodeia. A pergunta aí, e essa é uma pergunta que ele coloca no livro, é como é que você sabe que você não está sonhando agora? Então, isso também gera pra ele, pra ele, uma dúvida de que tudo o que existe agora ao nosso redor é só uma mentira, é só um sonho. Talvez estejamos sonhando e não sabemos. Isso é pra te mostrar que o método vai ser de duvidar de tudo, de tudo. Então ele cria uma série de situações imaginárias onde ele pode colocar as verdades que ele tem em cheque, em dúvida. Por exemplo, como é que eu posso colocar em dúvida o fato de que eu tenho braços? Imaginando uma espécie de sonho em que eu fui colocado, com dois braços, duas pernas e assim vai. Então pra você entender, isso é o método que ele usou pra levar a dúvida até um ponto crítico, até um ponto extremo. Ora, eu duvido do céu, eu duvido dos sons, eu duvido do que eu vejo, eu duvido das outras pessoas que existem, eu duvido do meu próprio corpo. Qual que é a única certeza que você tem disso? Quando você duvida de tudo, qual a única certeza que você pode ter e que nada pode derrubar? A única certeza é de que você duvida, certo? Eu duvido de tudo, ora, então eu não posso duvidar de que eu estou duvidando. Duvidar é pensar. Então eu não posso questionar o meu próprio pensamento, a minha razão. Então, se eu penso, eu existo. Essa é uma verdade, na visão cartesiana, inquestionável. Eu não posso duvidar de que eu duvido. A garantia da existência é o pensamento. Mais um dos motivos que Descartes é chamado de um racionalista ou de um idealista. Então ele vai dizer, é uma das partes mais conhecidas do pensamento dele, penso, logo existo. Ou seja, eu sou uma coisa que pensa. Em latim, essa expressão ficou conhecida como res cogitans. Eu sou uma coisa que pensa, ou melhor dizendo, eu sou uma coisa que existe para pensar. e este ato de pensar me dá existência. Assim, nós compreendemos que onde eu posso buscar a verdade é somente na razão, somente no pensamento. O meu pensamento é a única fonte verdadeira que me distribui verdades na vida. é a única fonte de um racionalista. se eu vou conseguir conhecer de que é capaz a razão humana. Vou dar-vos uma notícia, senhor. Vocês são os primeiros a conhecer ela. Eu decido de abandonar meus livros. Que me dite, senhor? Você é verdade convido que eu conseguiria deixar em França aquela parte de vocês mesmos que tem prigionária à sua razão? E bem, precisará também que eu faça algo para liberar-me dos prejuízos nos quais eu cresço e estou educado. É incrível, ammettere de haver de prejuízos. É coisa rara em nossos dias que alguém o reconheça. Quando nós somos pequenos, nós temos aprendido que, com os caprici e as lágrimas, nós podíamos fazer obedecer as nossas nutricas. E nós somos assim também persuasos que o mundo era à nossa disposição. E, de novo mesmo modo, fin dall'antiquidade, que é o tempo da infância da humanidade, l'uomo se é persuaso que a terra é piada e não tonda e que essa rimane immobile ao centro do universo. E se é feito innumerevoli outras opiniões, anch'esse falsas, sobre a realidade de que eles é muito difícil disfarsi ainda hoje. Os nossos maestros têm revestido de palavras sabentes estas opiniões arcaicas e, assim que, eles têm radicado fortemente em nós a força do errores que esse contém. Eu decido de refiutar todas as opiniões, também as minhas, como se fossem todas falsas. E eu decido também que não acelerar, se não, antes de ter as minhas conscientemente examinadas com a minha razão, que é aquele sobre o qual eu tenho adiante uma absoluta certeza. Eu vou fazer como um mercante de mel, o qual esvota todo o cesto, temendo que qualquer fruto seja março e me remete dentro só os frutos sanos. Então é isso por hoje. Até a nossa próxima aula. Um abraço.